Música Boa tarde pessoal, estamos aqui no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro Estamos aqui no evento Rio Sport Show Um evento voltado para a área fitness Vou mostrar para vocês aí todos os novos equipamentos O pessoal que cultiva esse esporte Cultiva essa vida, esse estilo de vida maravilhoso Vocês vão poder acompanhar com a gente Já querendo agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão junto com a gente E não se esqueça, cidadetv.com Este é o canal Música 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 E o produto que vocês têm hoje é 100% voltado para a academia Ou tem algum outro tipo de segmento que vocês possam estar oferecendo para o povo Qualquer segmento de lojas, bares, restaurantes, shoppings, hotéis Qualquer outro tipo de cliente que não seja academia a gente atende no mercado Aqui no Rio de Janeiro já tem alguma academia que já aderiu Ou tem algum projeto já em desenvolvimento Tem, tem bastante academia Toda a rede da Bodytech A Byfit Tem a Fórmula Tem a Tio Sun Tem a... Tem o segundo maior mercado aqui no Rio de Janeiro Tirando São Paulo Tem um volume bem legal de academia Bastante academia como referência E vocês já estão quanto tempo no mercado? Oito anos Beleza, aproveita aí, deixa o site, telefone para contato O pessoal chegar aderir essa ideia aí É, o site da Licenex é www.licenex.com.br O telefone é 011-2755-0400 Lá você conhece bem mais sobre a nossa empresa Todas as novidades E todos os segmentos que a gente atua no mercado No nosso site Você vai estar bem antenado aí com a empresa Então beleza, agradecer aí Vamos mostrar mais dessa feira aí Que a estrutura está muito legal Vamos andar aí pessoal Valeu, valeu Valeu, obrigado, abraço Tchau, tchau Continuando o nosso passeio aqui pela feira Estamos aqui agora no stand da empresa Cyber Team Estamos aqui com a Gabriela Vai falar pra gente como que a empresa dela trabalha com o quê Boa noite, tudo bem? Tudo bem Bom, a nossa empresa Cyber Team Ela trabalha com equipamentos Para academia Para condomínios É uma aparelhagem muito boa Agora também nós estamos com aparelhagem que vem de fora Importada Parcelamos em até seis vezes sem juros A fábrica ela se localiza em São Paulo Mas no Rio também nós temos representantes Temos em BH Temos em Espírito Santo Então a empresa ela é bem conhecida E a aparelhagem primeira linha E o público que vocês atendem aqui principalmente na feira São as academias ou condomínios, estúdios O pessoal de casa que quiser ter o aparelho Tem como adquirir? Como é que é? Tem, nós temos o site da Cyber Team Que é www.cybergeam.com.br E qualquer pessoa pode estar adquirindo os aparelhos E aqui o público hoje da academia São alunos, são professores Tem pessoas diversas aqui Mas principalmente compradores, né? Donos de academia Ok Vamos aproveitar, vamos dar um tchauzinho para Cidade de TV Valeu Aqui estão as melhores empresas do Brasil Do mundo fitness Aproveitando esse gancho aí Vamos falar com um dos representantes Aqui eu vou pegar uma caraninha Que é essa nessa esteira Uma pessoa que conhece a fundo Conhece a fundo a empresa Boa tarde, tudo bem? Tudo bom e você? Beleza, graças a Deus, tranquilo Fala pra gente aí Qual o nome da empresa Como que funciona Quais são os equipamentos A gente trabalha com a linha de cardio Que seria esteiras, bicicletas e elípticos, né? Também temos a linha de musculação No caso é Máquinas de cartela de peso Máquinas de peso livre Máquinas convergentes, né? E é uma empresa que está crescendo Cada vez mais no mercado aí Então a gente tem um atendimento nacional Atende o Brasil inteiro Um suporte técnico legal E vem crescendo aí Cada ano, cada ano que passa Aumentando o faturamento aí da empresa Legal Qual que é o público-alvo de vocês Hoje aqui nessa feira? É, hoje o público-alvo aqui Seria dono de academia, né? Clínicas, estúdios, né? E é um pessoal Esses pessoais que trabalham Com o público-B, né? No caso que é o nosso produto Atende o público-B Em academias, clínicas e estúdios aí No caso, a pessoa que Hoje quer começar um trabalho Ela quer montar um mini-estúdio Ou uma academia Alguma coisa assim desse ramo Quanto mínimo que ela teria que investir Para poder ter uma estrutura Da qualidade da empresa de vocês? Bom Hoje a Lion trabalha com duas linhas de produto A gente tem uma linha mais popular E tem uma linha mais top, né? Bom, se a pessoa vai começar Vamos dizer, um estúdio aí Que o custo é mais baixo, né? Para ela montar um estúdio aí Com a linha popular nossa Ela vai estar gastando em torno de 40 mil reais Um estúdio bem montado Onde ela vai conseguir atender bem seus clientes E isso tem como parcelar? Isso, a gente, a Lion é bem flexível, né? A gente tem uma linha de crédito Até em 36 pagamentos, né? A gente consegue trabalhar com desconto legal na vista, né? Então a Lion está bem estruturada aí Para atender bem os clientes Beleza, guerreiro Te agradecer aí Desejou boa sorte para vocês Está de parabéns aí a estrutura Show de bola Aproveitar e vamos dar um tchauzinho aqui Valeu Esse mundo fit, a gente está show de bola Mas eu estou percebendo que além de gente bonita O primo do Rambo que passou perto da gente ali agora A gente está encontrando aí com essas feras aqui Estão aí com as bolsas cheias de brinde Ou seja, a feira deve estar maravilhosa Boa noite, galera, tudo tranquilo? Boa noite, boa noite Belezinha? Boa noite Boa noite Pelo jeito deles aqui Pelo sorriso deles O negócio está bom O que vocês estão gostando mais da feira aí? De tudo, enfim, né? Os suplementos Os aparelhos para as academias As pessoas bonitas também O local que combina também O Rio de Janeiro, a ponte Tudo isso faz um conjunto em todo, né? Fica muito bonito Melhora, né? O ambiente, o pessoal bonito e tal E tem algum brinde, assim Específico que vocês ganharam aí durante a feira Que você, assim, ficou surpresa? Os brindes normais de academia São luvas, garrafas Nada assim especial Especificamente Muito bom Mas está sendo muito bom E pelo jeito aqui Pelo sorriso dele aqui Eu acho que ele viu aqui Gente bonita Porque o cara está todo aí Falou comigo aqui em off Que mulher bonita não falta nesse lugar O que você tem a dizer aí Ao público feminino que está presente? Bom, está de parabéns Só tem gata Só tem fera Se você pudesse aí escolher um brinde Você escolheria aí com certeza uma gatinha? Com certeza Uma gatinha é... Diferencial Abre mais a blusa Me usa Só não pede pra parar Vai sentir teu corpo Mas quem te deixar molhada Deixar Fuja teu cabelo Uma mordidinha louca Me dá Quando a nossa música tocar Dá pra na boca Me sobe Uma coisa boa Me dá Pensamento Vou Imagino Um milhão De coisas Sei lá Dentro da boate Na cama No carro Em qualquer lugar É só você Que sabe Me dá Só você Me dá Me faz Me dá Só você Me dá É que eu morro De vontade De você É que eu morro 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 Obrigado.